Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nossa pauta acabou. O livro de Urantia, na realidade, é um presente divino para a humanidade acertar a sua rota, acertar a sua programação existencial feita pelo próprio divino. Não é, Katia Gaia? Bem, acho fantástico esse tema, vale muito a pena vocês pesquisarem. Faça como nós, traga para dentro de você novos conhecimentos, é muito importante. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados e novos temas interessantes. Gratidão, Carlos. Gratidão, Carlos. Uma honra ter o Luque conosco. Foi ótimo. Gratidão. 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 Gratidão.